TACISO NO SACO TÔ REVITANDO OS LUGARES PRA NÃO TE VER TÔ REJEITANDO OS CONVITES PRA BEBER ME DOI FALAR EM BEBER BEBER ERA COMO EU CHAMAVA VOCÊ MEU CORAÇÃO TÔ NO MEU CHIP SÓ PRA TE AMISAR SE ESSA NOITE EU TE LIGAR NÃO ME ATENDA SE ACASSO DE MADRUGADA CHEGARÃO POR VOLTA PRA ME RACkeARAM-ME RACkeARAM-ME DIZENDO AINDA TE AMO ALGUÉM QUE SABE QUE EU TE PERDI RACkeARAM-ME RACkeARAM-ME TÔ REJEITANDO OS LUCARES PRA NÃO TE VER TÔ REJEITANDO OS CONVITES PRA BEBER ME DOI FALAR EM BEBER BEBER ERA COMO EU CHAMAVA VOCÊ MEU CORAÇÃO TÔ NO MEU CHIP SÓ PRA TE AMISAR SE ESSA NOITE EU TE LIGAR NÃO ME ATENDA SE ACASSO DE MADRUGADA SE ACASSO DE MADRUGADA SE ACASSO DE MADRUGADA Dizendo ainda te amo, te amo, te amo Alguém sabe que eu te perdi Hackear o mi Hackear o mi Eu joguei